Chegou, pegando aqui as imagens com ele, é o CEO do Grupo City passando aqui, juntamente com o Guilherme Valentani, vamos, beleza? Ele chegou, tá? Vamos, chegou! Vamos, chegou aqui! Uma foto, uma foto! Cadê o boneco, cadê o Victor? Eu sei, tudo bom? Cadê o boneco, cadê o boneco. Obrigado! Muito bem! Obrigado! Prime! Prime! Obrigado.